Inspira, solta o ar. Como tratar de um cifose lombar? Cifose lombar é isso mesmo, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Aqui na lombar, a curva normal é uma lordose, uma curva assim. Mas quando isso vem para fora, o que seria uma cifose anterior, ela torna-se posterior, atrás, muda totalmente a estrutura fisiológica da coluna. Isso vai causar vários transtornos, dores, atingir o nervo ciático, pode causar a reneação, enfim. A pessoa vai estar desconfortável, incomodada e sentindo muitas dores. O que fazer para tratar da cifose lombar? Então a coluna vai estar assim, não vai ter essa curva, ela vai estar assim, para fora, tá certo? Então isso aqui tem que voltar para fazer uma lordose, a postura, a posição fisiológica normal, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o que eu sempre faço, soltar primeiro a musculatura de toda a coluna, tá bom? Dando essas batidinhas, como você vê em vários vídeos que eu faço, é importante. E aí, tirando a tensão muscular, beleza? Bom, sem muito me alongar nessa parte, vamos aqui, ó. O que eu devo fazer? Então eu tenho que fazer aqui uma lordose, tá certo? Fazer uma curva aqui. Então primeiro o que é que eu faço? Eu vou fazer primeiro uns alongamentos, ó. Suspendo a perna dele, tá? Fazendo aqui, ó, bem devagar. A curva, bem devagar, porque vai estar dolorido e tal. Faço de um lado e faço do outro lado. Eu não vou passar para o outro lado. Para não prejudicar aqui a posição aqui, tá? A posição da câmera aqui, mais aqui, ó. Ou desse mesmo lado, tranquilamente, tá? Suspende. Se quiser, você pode passar para o outro lado, ó. Para ir criando a curva, tá? Peço para ele aqui, ó, colocar os cotovelos assim. Cotovelho aqui na maca. Suspende. Devagar, porque é claro que vai causar dor. Ó, vai fazendo a curva. Talvez ele não aguente ficar assim totalmente, tá? Mas você vai fazendo isso que é para fazer a curva. Pronto. Volta lá para a posição. E agora você vai fazer o ajuste, tá bom? Coloca a mão no processo transverso. Uma mão assim. Usando o pisiforme da mão. Beleza? Aqui. Tá? A outra mão aqui, usando o calcânio, vai pedir para ele inspirar, inspira. Quando ele soltar o ar na expiração, no final de novo, inspira. Aí você realiza o ajuste. Beleza? Vou fazer de novo, ó. Inspira. Solta o ar. E você realiza o ajuste. Beleza? Tá aí a dica para você. Lembrando, existem muitos outros procedimentos. Se você não é um criopaxista, não faça isso em casa, não faça em ninguém. Você pode lesionar a pessoa. Seja consciente. Gostou? Dê o seu like. Curta, compartilhe. E lembre, gostou do vídeo? Salve para você ver e rever quando você quiser. Até o próximo vídeo. Tchau.